Uma viatura foi deslocada até a rua Mário Pagani no Conjunto Sol Nascente em Maringá para atendimento a uma ocorrência de veículo estacionado de forma irregular em frente à saída de uma residência. A casa fica em frente a uma lanchonete onde havia grande aglomeração de pessoas. Por essa razão, outras viaturas também foram acionadas, inclusive rotamotos e canil. Resolvida a situação do veículo, os policiais decidiram por fazer uma batida no estabelecimento comercial, onde foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .32 municiado e com a numeração raspada. Duas pessoas foram detidas por porte ilegal de armas, pai e filho, os quais foram encaminhados para a nona subdivisão policial. Ao realizar as diligências no interior do bairro, encontramos lá um revólver calibre .32 totalmente carregado, que o dono diz ser dele. A gente sabe, estava na mala, inclusive, do tal do William, que seria o filho desse dono. O William já tem passagem por porte ilegal de arma e o dono já tem passagem pela delegacia. Os meus estão sendo encaminhados por porte ilegal de arma e munição. O tenente ressalta ainda a importância das denúncias feitas através do 181. Qualquer informação que a população tiver, favor fazer denúncia 181, que auxilia bastante o nosso serviço em questão de tráfico. Muitas vezes o policial fardado não consegue visualizar o que uma pessoa apaisana consegue ver. Nós já prosseguimos por alguns bairros, como Vila Operária, Santa Felicidade, e vamos prosseguir assim e diante, tentando pegar mais armas e drogas.